O rei estava pensativo quando decidiu Aziba chamar E perguntou se ainda tinha alguém de Saúl que lhe pudesse beneficiar Por quanto lembrara da promessa que a Jonatas o fez É aí que começa a história do dia que chegou a minha vez O meu nome é Mephibosete, que significa nascido pra sofrer Morava em um lugar esquecido, não tinha ninguém Só esperava o dia de morrer Foi quando o inesperado aconteceu Eu ouvi na porta alguém me chamar Me arrastando eu fui atender E vejam só a notícia que ele veio me dar O rei mandou chamar Por favor entre no carro pra me acompanhar Hoje é o dia que a tua história vai mudar E você não faz ideia do que o rei irá fazer quando você chegar Se ele prometeu, pois vai cumprir eu sei Me mandou te honrar, então te honrarei Tua deficiência não quer dizer nada Na presença desse rei Se prepare, pois você também vai ver Em sua vida o que vai acontecer E quem pensava que pra ti tudo acabou Será o mesmo que a notícia vai trazer Não importa se estás em Lodebar Nem muito menos a situação que está A sua porta você vai atender E vejam só a notícia que alguém vem te dar O rei mandou chamar Por favor entre no carro pra me acompanhar Hoje é o dia que a tua história vai mudar E você não faz ideia do que o rei irá fazer quando você chegar Se ele prometeu, pois vai cumprir eu sei Me mandou te honrar, então te honrarei Tua deficiência não quer dizer nada Na presença desse rei O rei mandou chamar Por favor entre no carro pra me acompanhar Hoje é o dia que a tua história vai mudar E você não faz ideia do que o rei irá fazer quando você chegar Se ele prometeu, pois vai cumprir eu sei Me mandou te honrar, então te honrarei Tua deficiência não quer dizer nada Na presença desse rei E você não faz ideia do que o rei irá fazer quando você chegar E você não faz ideia do que o rei irá fazer quando você chegar E você não faz ideia do que o rei irá fazer quando você chegar E você não faz ideia do que o rei irá fazer quando você chegar